Kelly, doutor, eu tenho 18 anos, tenho enchiado no peito desde os 15. Enchiado no peito, Kelly? Tem que ver isso, né, Kelly? É, pode ser muita coisa, né, Kelly? A maioria das vezes o enchiado no peito, né, a pessoa que tem os sibilos, né, que a gente chama, são assobios, mas em termos técnicos são sibilos, lembrando que o sibilo, ele sempre é expiratório, ele não é inspiratório, né, o problema do paciente com asma, com bronquite, ele tem a dificuldade não de inspirar, ele tem a dificuldade de expirar, de soltar o ar para fora, e quando ele solta o ar para fora, ele tem então aquele som chamado sibilo, né, que popularmente a gente chama isso de chiado no peito, tá bom, Kelly? A gente precisa ver isso, pode ser que seja um quadro de asma, de bronquite crônica, que a gente precisa tratar, lembrando que quanto mais tempo você ficar com a bronquite, pior, porque existe um processo chamado remodelamento bronquio, o que que significa isso? Quando o seu bronquio, ele fica mais espessado por causa de processos inflamatórios crônicos que o bronquio apresenta, né, então você acaba substituindo a estrutura do seu bronquio por uma cicatriz, e suponhamos, se você se corta aqui na mão, não faz um quelóide depois que cicatriza, aquele quelóide não é mais denso, não é mais fibroso, não tem uma densidade maior, a mesma coisa acontece no seu pulmão, ou seja, o seu pulmão ele vai ficando mais denso, mais fibroso, com uma densidade maior e com uma dificuldade maior de expansão, tá bom? Então a gente não pode deixar isso acontecer, Kelly. Se você tem 18 anos, você é jovem, o seu pulmão ele é totalmente reversível dessa situação, para que daqui a 20 anos você não desenvolva então um quadro de remodelamento bronquio, aí se torna irreversível e fica mais difícil do médico conduzir isso de forma mais adequada, e que você tenha uma qualidade de vida adequada. Então a minha orientação é a seguinte, tratamento precoce, início do tratamento precoce, diagnóstico bem feito e tratamento precoce. O que você vai fazer? Preste atenção, telemedicina 21993742042, você vai ligar para um dos nossos médicos, vai conversar com eles, tá? E ele vai então te dar uma orientação de exames que precisam ser feitos e também do tratamento que precisa ser feito. Se houver necessidade de você estar presencialmente conosco, ele vai dizer isso, porque a telemedicina tem suas limitações, é algo que foi colocado pelo Conselho Federal de Medicina em caráter de excepcionalidade, eu sou extremamente de acordo em relação a isso. Eu acho que quando tudo voltar ao normal, a presença do paciente, ela é fundamental numa consulta médica, mas é o que tem, é melhor, é o menos ruim, né? É o que tem no momento e é muito melhor você ficar em casa protegida e com orientação de um médico, com o CRM e principalmente na nossa equipe, que a nossa equipe nós temos uma equipe já com tradição em telemedicina, que trabalhavam muito, os dentes trabalhavam no SAMU, nas baias do SAMU, fazendo aquela interação, aquela regulação dos pacientes graves na rua. Então, é muito melhor você ser atendido por um profissional médico, um colega médico, do que de certa forma você buscar informações e tentar se automedicar, que pode colocar em risco a sua vida, tá bom? Muito obrigado, Kelly, pela sua pergunta, ficamos à disposição e liga para a telemedicina, tá bom? Tchau, 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 tchau.